Bruna é uma das vítimas do médico Wesley Murakami. Ela esteve no consultório dele em 2017. Queria apenas corrigir pequenos detalhes, mas saiu de lá com o rosto completamente modificado. Eram coisas assim, mínimas, que muitas vezes eu via as pessoas que estavam ao meu redor falavam que eu parava de ser besta, porque não tinha nada, que não tinha que mudar, que estava tudo bem. Mas a gente quando enculca com uma coisa que a gente se sente mal, a gente procura ajuda e ele se abriu para me ajudar. Essas fotos mostram Bruna antes e depois do procedimento. Ela conta que depois disso procurou Murakami inúmeras vezes para que ele fizesse a correção ou retirasse o produto que foi aplicado no rosto dela, mas nunca recebeu ajuda. Na época eu pesava 60 quilos. Ele dizia que a deformidade, quando eu voltava nas coisas, ele dizia que porque eu estava gorda, eu cheguei a pesar 45 quilos, o rosto ficou do mesmo jeito. Voltava nele, ele dizia que o problema era meu, que eu não cuidava. Então assim, nunca foi um problema dele, né? Na questão sempre foi um problema meu e não era só para mim que ele dizia isso, dizia para todos os pacientes. Wesley Murakami chegou a ser preso em 2018, mas foi solto em 2019. A justiça agora o condenou a nove anos, dez meses e dez dias de reclusão em regime fechado pelo crime de lesão corporal gravíssima contra nove vítimas. São oito mulheres e um homem. Os casos aconteceram em 2013, 2017 e 2018. Wesley Murakami pode recorrer em liberdade. Na decisão, o juiz Luciano Borges da Silva cita que Murakami não possuía autorização do Conselho Regional de Medicina de Goiás para realizar procedimentos estéticos e por isso excedeu os limites do exercício da medicina. Ele diz também que Wesley Murakami estava ciente dos resultados negativos, das dores e transtornos e dos constrangimentos e deformidades que estava proporcionando às vítimas. E mesmo assim continuou, sem se importar com as consequências. Além disso, após a realização desses procedimentos estéticos, as vítimas iniciaram uma fase de recuperação extremamente dolorosa e prolongada por causa das sequelas permanentes e outras se submeteram a procedimentos reparadores sem a assistência devida de Wesley, conforme constatado nos laudos periciais. Wesley Murakami usava polimetilmetacrilato, o PMMA e toxina botulínica, sem habilitação legal. Esta mulher também foi vítima de Murakami. Ele explicava que era um produto maravilhoso, revolucionário, que ele não precisava retocar nunca mais e por isso os outros profissionais nem procuravam usar ele, senão ia até perder cliente por ser um produto tão bom. Até agora, ela já fez seis cirurgias na tentativa de retirar o produto do rosto e melhorar a aparência. Nunca mais volta a ser o que era antes, mas para amenizar, sempre gastando muito, sempre sofrendo muito, tanto que na época eu parei de trabalhar. Esse advogado criminalista explica que quando não couber mais recursos, a prisão deve se iniciar imediatamente. Todas as penas de reclusão superiores a oito anos, por expressa disposição legal, elas devem ter o seu início, o início de seu cumprimento, deve ser em regime fechado. É claro que com o tempo preenchidos os requisitos legais, o condenado pode ter direito à progressão de regime, que é a passagem de um regime de cumprimento de pena mais severo para um regime mais branco. As vítimas, que enfrentaram muitos outros problemas depois dos procedimentos, como a depressão, esperam que dessa vez ele permaneça na prisão. Tomar que ele seja preso realmente, ele precisa, ele precisa entender que ele não pode sair daí feito um louco, fazendo coisas nas pessoas e sendo totalmente imprudente com o que ele faz e pronto, sabe, nada acontece com ele, ele não está acima de ninguém, ele não é melhor do que ninguém para poder acabar com a vida de alguém como ele acabou com as nossas. O meu maior alívio é de saber que ele não vai fazer isso com outras pessoas, que outras pessoas não vão passar por o que a gente passou.